Ó, a gente vai jogar no mapa do... Mapa do quê? Do Brasil, velho. Não deixe-nos tirar isso. Nós só temos comida e água para nós. A comida aqui, ó. Esse cara é muito otário. Bora. Muito otário. Bora. Ó o Brasil aí, galera. Estamos aqui no Brasil. Fazendo um vlog. Na favelinha. Cadê? Cadê o rancor? Cadê? 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 Ó, aqui a gente pode ver... Pessoas que faziam academia. O gado aí ó. Ah, entendi agora. Achei que você ia falar alguma piada para as pessoas usarem o nabolizantes. Reloadado! E acabou Era uma arma midi... Oh, você lembra aquela vez que a gente jogou, velho? A gente foi de galão e de... Com gás na mão A gente andou a fase inteira com... Com bagulho na mão Onde? Rato aqui Hum, foi de boa Uma pedra, como é essa? Tem um ventão Tem um ventão em mim? Mirado Tem um ventão em mim? Não, se me matar é corre A gente não me matou não é corre então Eu acho que a última fase vai vir uns três e tem que desce É aquela... Vocês se lembram? Aquela da arma montada Lembra? Deu a mansão? É Hummm Nossa, a gente ficou umas horas a primeira vez em ver Troca-feira É Filme Traca-feira É Traca-feira Dinheiro Conexão Ficou Perfeito Ficou Para Potência Dependimento O que é que está acontecendo aqui? A gente está em casa. O que é que está acontecendo aqui? A gente está em casa. Arruca o mundo aqui. Sim. Oxi... Impedimentinho só aqui de novo. Ok. Bom. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Reloadado! A gente discorda, cara. Ataquei! Olha, tem kit ali. Fire bolts. Tem dois kits. Boa arma. Vamos botar alguma coisa! Vamos botar um bombeiro. Não, não botar não. Achei a terra. Sim! Eu peguei coisas já. Ok! A arma! Vamos botar. Vamos botar. Bummer. Se cumprir em mim, é viável. Eu vou fazer. Caralho, meu ludo tá aqui dentro. Ih! Catarata aí. Olha! Todos pegam a arma! Ei! Ei! Tava que caí! Spear. Caiu. Atrás do seu. Daí! Desse braço. Vai, tem que subir, não tem? Tem que subir. É por aqui? É, né? Você precisa baixar essa placa. É aqui, ó. Vamos derrubar isso aqui. Vamos esperar isso aí. Vamos! Eu não vou derrubar! Eu não vou derrubar! Eu não vou derrubar! Eu não vou derrubar! E o que eu perdi?! Perda! E o que? Angels! Isso eu só me perdi! Eu só me perdi! Eu só pego, hein? Vem com o que? Esta aqui no meu pé! Ai, desgraça! Ah, eu explodi de mim! Nossa senhora mano! Ai! Ai caralho! Ai meu Deus! Cuta essa porra! Quase. Tem uma arma aqui no chão, velho. É coisa. Nossa, eu tenho que me curar, mano. Eu acho que o de M16 é boa. Hunter. Reloading. Vamos lá! Deus, querido. Eu também deixei um problema. Eu não gosto do de perder. Eu quero continuar. Vamos lá. Pelo mundo. Operativa, se trançasse aqui. Eu tive que ter um problema aqui. Pelo mundo Ivo, de M16, 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 de M16. Claro! É que não tem problema. Tem que ter um problema aqui no chão, a gente tem que ter um problema. Tem um problema ao final da pôrta. Eu tenho certeza que não tenho. Eu estou indo. Tudo bem, cara. Reloadando. Ok, vamos rodar. Estou seguindo-te. Passe-se, pessoal. Boa trabalho. Passe-se por um sec. Estou seguindo-te. Rápido. Vamos lá. Eu tenho que ir. Você já rouba um aí. Fecha a porta. Cova-me por um sec. Eu tenho que ir. Diga-se. Não estou falando, cara. Cora, cura, cura, cura. Furei. Caraca, maldão. Furei. Furei. Oh, Pai, sim. Galera, isso foi mais um vídeo. Eu acho que esse final vai tá difícil. Ai, ai. Alguma coisa que me fala que as últimas fases do Left são difíceis. Alguma coisa. Alguma coisa, sim. Ele passa os trechos na cabeça morrendo 500 vezes pra um tanque É isso aí galera Vejo vocês no próximo vídeo Gostaram aí? Deixa o like Se inscreve no canal, manda pros amigos E é nóis, muito obrigado e falou